Olá, sejam bem-vindos. Vamos avançar já, já, já rapidamente para a pergunta clássica. Filipe, o que é o suporte beleza? Olha, Rui, ainda bem que me faz essa pergunta, porque o suporte beleza é uma espécie de prova de canoagem em K2 entre a Sport TV e o Maluco Beleza, mas onde nenhum dos dois sabe exatamente o que é um K2 ou uma K2. E então quem é o nosso convidado de hoje? Pois, lá está, se calhar já desconfias. O nosso convidado de hoje nasceu em Ponte Lima, mas também nasceu para a canoagem. Tem 31 anos, mas ganhou a sua primeira medalha de ouro aos 18. Aliás, ganhou logo 5 medalhas de ouro. Tchiii, mesmo. Multicampeão do mundo, multicampeão da Europa e multicampeão nacional. Hoje vamos falar com o multi... Fernando Pimenta, tinha irmãos gémeos. Fernando Pimenta, ele é muitos num só. Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, Fernando. Vamos ter também o Rui Una, já sabem, a dar voz a alguns patrones do Maluco Beleza. E temos também um passatempo. O que é que ganhamos hoje? Nós não, nós nada. Nós, infelizmente, não podemos participar, mas podem ganhar. Aliás, vamos ganhar. Já me estou a querer barbatar. Exato. Podem ganhar uma camisola autografada pelo Fernando. Ah, muito bem. Da seleção, não é? Sim. Vamos começar isto, então. Vai começar o Sport Beleza. Bora lá. Já temos connosco o Fernando Pimenta, que é só um, confirma-se. Apesar de tantas medalhas, é só um. Bem-vindo. Alô, Fernando. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Fernando, começamos com uma dúvida. Nas redes sociais tu és sempre 13. Fernando Pimenta 13 no Instagram, Pimenta 13 no Twitter. É verdade. Porque, normalmente, há muita gente que tem aquele estigma com o número 13 e eu não tenho qualquer tipo de problema com o número 13, porque, como já disse, foi o dia que eu nasci e, para mim, reflete um dia de sorte, porque foi quando eu vim ao mundo. Assim como o meu pai também nasceu no dia 13. Então, agora, nós vamos refletir um bocadinho sobre algumas fotografias do Fernando no Instagram. Andámos aqui a vasculhar. Do Fernando Pimenta 13. Andámos aqui a vasculhar o teu Instagram. Bora lá aqui à primeira fotografia. Olha que bonita. Opa! Coisa tão bonita. Contexto, alisa-nos lá. Isto é o quê, Fernando? É o primeiro título da Margarida. Isso. Exatamente. Foi o meu décimo terceiro título de campeão nacional de 5 mil metros consecutivo. E pronto. E aí este foi o primeiro da Margarida. O primeiro que a Margarida estava a assistir. Mais ou menos a assistir, que eu até acho que ela, com jeitinho, estava a dormir. Mas pronto. Fernando, tu... Mas depois tive que acordar para ir ao pódio. Tu achas que os teus concorrentes ou os teus adversários, quando, por exemplo, sabem, aí vai lá está o Fernando Pimenta, pronto, o primeiro lugar já está ocupado. Achas que isso acontece? Achas que isso passa-nos pela cabeça? Não. Não, 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 não. Acho que não. Não, porque têm todos sempre aquela fome de ganhar e aquela vontade de ganhar. E claro que eu tento também superar-me e conseguir atingir o objetivo. Claro que nem sempre se consegue ganhar, mas felizmente nesta prova de 5 mil metros, neste campeonato, tenho conseguido vencer ano após ano. Só o meu primeiro ano de sénior, em 2008, é que foi terceiro. Mesmo assim, isso dá à direita pódio, não é? Mesmo terceiro. É verdade. E só para ver a Margarida no pódio, eu acho que até abrandava um bocadinho a canoa ali no fim, porque ela fica lá tão fofa. Ela é tão fofa. Vamos à próxima fotografia. Uau! É lá! Só falta a capa e o fato de lícra, não é? Pareces quase o Clark Kent. Super homem. Quase, quase, quase. O óculinho também usa o óculo, por acaso já me falaram disso. Que normalmente ele também quando me veste a capa de super homem, tira os óculos e pronto, eu também quando vou competir, tiro estes óculos e meto os óculos de sol. Fernando, e isto é quase blindados, parece quase uma coisa blindada. Isto não se constrói do dia para a noite, não é? Ou seja, tu tens uma dieta muito restrita. É assim, principalmente nesta fase que estou agora a atravessar, sim. Tudo o que são açúcares refinados, fritos, como já referi nos açúcares, são coisas que estão completamente fora do menu. E não só aí, pois, tudo a ter uma alimentação muito regrada e sem cometer excessos. E o descanso também acaba por fazer parte, não é? Como é que é mais ou menos um dia a dia na vida do Fernando Pimenta? Referindo, por exemplo, ao dia de ontem. O dia de ontem o primeiro treino foi às 8h45, um treino de intensidade e de aguentar, digamos, a fadiga e o ácido lático. Muito, muito duro. Passado 1h20, voltávamos a entrar para a água para fazer mais um treino de simulação de ritmo competitivo intermédio. Almoçar, fazer uma cestazinha, porque nem deu para fazer uma grande cesta. E às 3h45 já estávamos a entrar para a água para fazer um treino de endurance, praticamente uma hora. Já tens Guelphs ou não? Quase, quase. Quando digo entrar para a água é a cima do caiaque, não é? Pois é o que vale. E pronto, e depois saímos para mais uma hora e vinte de descanso e acabámos o dia com quase duas horas de treino de ginésio. Meu Deus, eu andei duas vezes. É mais ou menos isto. Andei duas vezes de canoa e durante uma semana eu não conseguia mexer os braços. Sim, sim, sim. Aqui na zona dos ombros, não é? Esta articulação, meu Deus, tu deves ter essa articulação super mega desenvolvida, não? Isso já não te dói nunca, nunca te dói. Ou dói? Chega a doer? Dói. Ok. Chega, chega. Chega a doer. Já não sou ombros, sou molensios. É uma fadiga crónica. Ah, já estás amituado, exato. É uma dor crónica. Vamos ver a próxima fotografia então. Afinal é um vídeo. É um vídeo, é um vídeo. Isto é, no primeiro dia, na final lá de K1, mil metros. Foi quando consegui atingir a final. Isto foi a eliminatória semifinal. Pela rapidez a que tu navegas, não vale mais a pena andar de caiaque do que de carro? De carro era mais fácil, mas também tinha tanta piada. Ora bem, uma velocidade média ideal para uma competição de K1 mil metros, que é aquilo que eu faço, 17.2 quilómetros por hora. Isto dá mais ou menos 3 minutos e 26 segundos. Pôr-me-nos aqui um bocadinho mais tempo. Uma velocidade máxima de 22 quilómetros por hora. Porquê que eu acho que tu escreves isso tudo num caderninho? Ah, porque isto já tem que estar tudo mentalmente. Claro, claro. E é tantas vezes, digamos, a recalcar estes fatores e todas estas coisas que acaba por ser automático. Aliás... Se for a uma média de 17 contos de hora, faço um tempo de 3.30 aproximadamente. E por isso, se eu quiser conquistar uma medalha, ou estar na luta pelas medalhas forçosamente, dependendo também das condições climatéricas, tem que ir um pouco mais rápido. Então, aliás, eu estava aqui a lembrar-me que ganhaste a prata, não foi? Com uma diferença de 53 milésimas para o primeiro, para o ouro. Isso fica recalcado, ficas a pensar nisso, nessas 53, do que é que podias ter feito? Ou se dependia de ti, não é? Para teres conseguido superar... 53 milésimas é uma coisa, não é? Eu nem sei contabilizar 53 milésimas, não é? É muito pouco, é tipo assim, um dedinho. Exato. Um dedinho. É assim, não dá para pensar muito, porque se terminarmos a prova completamente desgotados e com a sensação que demos o nosso melhor, é porque os outros foram superiores e conseguiram e têm que ter o seu mérito. Pronto, e nós, se calhar, faltamos-nos qualquer coisinha. Assim, se calhar, mães de dois ou três pagueadas em força todos os treinos, mas aí sou, se nós damos o nosso melhor todos os dias e se acabamos a competição de consciência tranquila, acho que isso é o mais importante. Vamos embora, segue a próxima fotografia. Ah, diz-te o gosto. Que rico, aí... E agora não podes comer nada disto. E tenho uma sushi. Pois não. Mas isto não pode contar-me a dieta, Fernando? Vá, um salmão... Só ali algumas coisas, acho que podes. Sim, algumas coisitas, sim. Mas esquece, é melhor não entrar por aí, porque é melhor não entrar por aí. E é melhor tirar fotografia, senão... Desportar a foto. Mudar, é melhor mudar. Mudar, mudar. Isto é goste. Isto é tortura. Vamos à próxima. Quase. Olha, o que é isto? Estamos à classe. Uma espécie de uma despedida de soltar. Quase. Não, isso foi no último treino do ano. Por acaso, o meu irmão também foi treinar comigo. E eu lembrei-me, vamos fazer uma brincadeira e levámos uns laços para tirar a fotografia da passagem de ano. E depois, como nesta fotografia estava assim um bocadinho mais sorridente, aproveitei para o Dia Internacional do Sorriso. Muito bem. E ficou algo fora de normal. Normalmente num treino de laço, como devem perceber. Mas tem a graça. Fernando Pimenta, o desportista que treina de laço. Não, e até porque pesa. Tudo conta, tudo conta. É este nível, tudo conta. Vamos à última fotografia. Os adversários... Não, eles iam começar a pensar, os adversários, será que é isso o segredo? Ele está a treinar o pescoço, é o laço. Podias deixá-los aqui meio... Desorientados. E é, depois é meio do treino desmeiado. Se tivesse muito apertado, sim. Próxima e última fotografia. Ai! Ah, que rico. Que é para recuperar. Isso é uma maravilha. Estava gelado, não era? É, sim. É. São literalmente os 10 minutos mais duros do dia, ou praticamente dos mais duros, estar assim com água geladinha. Sabe por causa hoje ainda não fiz. O que é que se sente quando se está assim numa banheira de gelo? Ou não se sente nada porque o cérebro também congela? Congela tudo. Tudo mesmo. Fica todo congeladinho. Sabes quando é que isto deve saber, mãe? É no inverno. Que horror! Não é? Esquece-se. Ah, no inverno não faço isso. No inverno faço é de banhos quentes, de água quente. Ah, claro. Tem que ser o contrário. Muito bem. Porque já saímos cheios de frio de água, do treino de rio, por isso temos é que aquecer. Aqui, claro que agora mais na altura que fazemos muita intensidade é bom para nos ajudar a recuperar e diminuir a inflamação muscular e pronto e normalmente fazemos aqui entre os 10 graus. Já cheguei a estar com água a 7 graus, só que aí é demasiado. Ai meu Deus. É demasiado. Bom, vamos fechar aqui esta rede social. É melhor a água das nossas praias do Algarve, das Ilhas. Ah, claro. Tentas mais sérias, seguimos com a nossa entrevista, o primeiro tempo de entrevista. Tu lembras-te quantas vezes é que já foste campeão nacional, Fernando? Deves ter isso tudo memorizado. 55, 56 vezes, talvez. Ai meu Deus. Tantas vezes. Acabo não tenho a certeza agora. Tu tens mais títulos de campeão do que idade, Fernando. Sim, tem quase duas propriedades. Quase uma média para ir de 2 ou 3 por ano. E houve uma altura em que lutava com a minha mulher a ver quem é que conseguia obter mais títulos por cada época. E és tu, claro. Na maioria das vezes consegui o valor melhor, mas não era fácil. Ó, Fernando, e já não te cansas? Já não é? E aí, pronto, lá vai mais uma medalha. Lá vai mais um título. Onde é que eu ponho esta medalha agora? Porque tu és quase o Fernando Mendes das chouriças, mas nesse caso com medalhas, não é? Onde é que tu pões tanta medalha? As medalhas têm sempre um espaço sozinho em casa. Até há pouco tempo, as medalhas conquistavam na casa da minha mãe, que era onde eu estava. Agora estão no meu apartamento. Vão ficar-me espalhadas pela casa toda. Qualquer dia há notícia de que o Fernando comprou um T6? Só para? Só para ter as medalhas. Só para ter as medalhas. Só para ter as medalhas, exato, em algum lado. Há a possibilidade de um dia mais tarde haver o Museu Fernando Pimenta, ou não? Olha. Existe. Foi há pouco tempo assinado o protocolo para o primeiro museu. Aproveito para fazer a publicidade. Muito bem. O primeiro museu da canoagem. Vai ser em Ponte Lima e vai haver um espaço Fernando Pimenta. E entretanto continuamos aqui na página onde está todo o teu palmarés. E ainda estamos em 2007. Isto não acaba? Isto parece quase um papiro. E desenrolas e desenrolas e nunca mais chega ao final. Bom, com certeza já te estás a preparar para os Jogos Olímpicos, que é aquela medalhinha de ouro que te falta. Estás confiante que é desta, Fernando? Exato. Estás confiante? Sim, eu confiante tenho que estar, mas também tenho que acreditar. Temos que ter os pés bem assentos na terra, porque tenho que ter consciência do outro lado. Estamos nos adversários que também estão a trabalhar o melhor possível. Assim por respeito. Para conseguir atingir. Claro. Exatamente. Não existe medo, não existe receio, existe muito respeito. E acho que eu só tenho que os respeitar. E agora chegar à competição e dar o meu melhor, esforçar-me agora todos os dias para conseguir chegar na minha melhor forma, quer física, quer psicológica, e chegar lá e dar... Se quiserem ganhar, vão ter que ser muito rápidos. Vão ter que ser mais rápidos. E vais competir apenas em K1? Só em K1, mil metros. Muito bem. Apesar de tudo o que tu já ganhaste, tu disseste há pouco tempo que ainda tens aspectos a melhorar. Isto é aquela espécie de mentalidade Ronaldo, não é? Ou é o Ronaldo que tem a tua mentalidade? Não sei. Há sempre qualquer coisa mais que vocês podem fazer e qualquer coisa mais para atingir. Também só assim é que consegues continuar a treinar com afinco, não é? Exato. E acho que é uma das formas também de nos mantermos motivados. É de acharmos que o trabalho nunca está concluído e do que nunca... É assim, nós nunca vamos atingir a perfeição. Isso é o mais certo. Mas pelo menos podemos tentar chegar o mais perto possível. E esse é o objetivo, é tentar procurar afinar sempre mais promenores. Sempre que iniciámos uma época, não digo que começámos do zero, porque claro que o treino dos anos anteriores e da época anterior fica sempre uma parte no corpo e o músculo e o nosso corpo têm memória. Mas temos que voltar outra vez a ganhar ritmos, a criar sensações boas. E isso claro que também às vezes não é assim tão linear, tão fácil. E a mesma parte do peso, a função da idade, cada vez é mais difícil de conseguir meter o peso num estado ótimo. E pronto, e aí faz com que tenha que caber mais sacrifícios. Fala-nos um bocadinho agora sobre este acontecimento insólito. Fez correr tinta nos sites de notícias. A prova de 5 mil metros do Campeonato Europeu, aquilo foi no mínimo estranho, não é? Tu estavas na frente, de repente houve-se o apito final, fim da prova, mas afinal a prova não tinha acabado. Tu consegues explicar-nos o que é que aconteceu? Era só alguém com muita ânsia de tocar o sino? Os vistos. Exatamente. Nós normalmente, na prova de 5 mil metros é feito por voltas, como numa pista de atletismo imaginária. E a primeira volta normalmente é a maior, a mais longa, que é para poder partir os grupos, formar os grupos. E depois existe, dependendo também da distância, da volta pequena, normalmente são 4 a 5 voltas mais pequenas. E nós sabíamos que eram 6 voltas no total, era uma grande e 5 pequenas. Mas quem estava a fazer, na zona da chegada, na torre de controle, normalmente tem também o número de voltas que falta. E alguém que estava supostamente responsável por essa parte, por ir diminuindo, fazendo a contagem decrescente, esqueceu-se de o fazer, pelo menos numa das voltas. E claro que nós, aliás, começou a fazer a contagem decrescente de mãe-estar. E nós, atletas, ficamos assim um bocadinho na expectativa. E quando a placa sinalizava duas voltas, íamos entrar para a última volta. Aliás, quando íamos entrar na suposta última volta, não tocaram o sino, e que é aquilo que nos dá o sinal de que estávamos entrando na última volta. E pronto, e infelizmente por um erro técnico de alguém que devia estar a ser responsável, de estar atento, foi comprometido um título europeu. Então, nestes casos, o que é que seria justo? A teu ver, era repetir a prova, por exemplo? Não me façam isso. Depois de acabar os 5 mil metros quase a morrer... Não, não estou a dizer imediatamente. Não estou a dizer logo a seguir. Ah, não, isso eu não fazia. Isso não. Ah, não, não, não. Eles não fazem, não. É assim, não foi proposto que atribuíssem mais como primeiro lugar. Porque, quer dizer, quando nós entrámos nessa última volta e eu ia a liderar, houve um sprint intermédio para o pessoal se reposicionar para a última volta. Para a suposta última volta, que eu acabo por não ser, não é? Exato. E eu, nesse sprint, estava-me a poupar um bocado, para quando eu fosse para a última volta, estar com mais energia com o último sprint. E acabei por cruzar nesse momento interseito, felizmente interseito. Podia ter ficado em quarto como um outro atleta que depois acaba por ser pódio. E pronto, é assim uma situação muito complicada. Muito estranha. Não é muito normal, mas infelizmente a sensação que eu vim de lá foi que vim com um título a menos. Um título de aprender a ir para a menos. Foi injusto, mas olha, tens essa história para contar à Margarida. Ah, isso não vale a pena contar. Preciso de contar outra história. E tu agora, Filipe, vais-me contar quem é que é o centralão que tu trazes para hoje. Nós vamos então ao patrão da defesa. Está bem, não estava preparada para ir já ao centralão. Não, por acaso até estou, porque tanto eu como o Fernando gostamos muito deste central. Ao contrário de todos os outros, este central é mesmo conhecido. Eu não fui à Papua Nova Guiné buscar este. Fui mesmo ao Benfica, ao Seixal. E ele agora já não está lá, está no Manchester City. Falamos dele por três razões. Primeiro, porque é do clube do Fernando. Segundo, porque me lembro, é dos poucos centrais que talvez consiga rivalizar com o próprio Fernando em termos de abdominais. E terceiro, porque se chama Gato Dias. É verdade, o nome de Rubem Dias é Rubem Gato Dias. Já dizia a música, não é? Solta-se o beijo, Gato Dias. E eu é que não estava à espera dessa. Não estava, mas não? Sei, sei, mas eu é que não estava à espera dessa. Fernando, vamos ao patrão da defesa, que é o Rui Unas, e que traz perguntas dos nossos patronos para ti. Esta pergunta vem do Hugo Moreira. Boa tarde, Fernando. Consideras que o país oferece as condições necessárias para quem quer iniciar a prática da canoagem fora da Grande Lisboa ou de Montemor? É sim. Normalmente, a maior parte dos clubes é tudo fora de Lisboa, porque aí no Lisboa, no Tejo, é muito mais complicado. É um rio muito aberto e não é fácil se conseguir fazer a canoagem de velocidade, que é a vertente que eu pratico. Mas sim, em termos de apoios, acho que poderia haver mais apoios. Existem muitos bons clubes e a canoagem está cada vez a assumir-se como uma das modalidades mais fortes do nosso país. E, pronto, espero que assim continue, mas penso que, claro, como em outras modalidades, podia haver um outro tipo de apoio em termos também de privados e do próprio Estado. E sentes que tu tens contribuído para isso? Incentivos. Sentes que tens contribuído para isso, Fernando? Pelo menos para o entusiasmo da modalidade. Sim, nós acho que também assistimos muito, depois de 2012, depois da medalha nos Jogos Olímpicos, um grande salto da modalidade e depois também do Campeonato do Mundo em Portugal, em 2018, onde eu fui bicampeão do mundo. Sem dúvida que são momentos que dão grande estímulo à modalidade, porque os mais novos começam a criar os seus ídolos e a ter as suas referências. E também sentimos que, de certa forma, em locais em que existe um clube de canoagem, começámos a ser também atletas da referência. E esta pergunta vem do Bruno Fonseca. Parabéns a esse grande campeão. Pergunta simples. Onde se come o melhor sarrabulho de Ponte Lima? É assim, sinceramente, eu acho que não vou estar a tirar partido de nenhum restaurante em particular, porque em todos os restaurantes de Ponte Lima se come muito bem. Nem todos têm a especialidade de arroz de sarrabulho, isso é verdade. Acho que, como já existe uma grande variedade de restaurantes a dar esse bom nome a Ponte Lima, através do arroz de sarrabulho, nem todos têm esse prato. Mas a sua maioria tem e, sem dúvida, é um prato bem pesado e que convém ser também bem irrigado. E há quanto tempo, tu com essa dieta tão rigorosa, há quanto tempo é que não corremos um bom arroz de sarrabulho? Por acaso, assim que vim do Europeu, comi um arrozinho de sarrabulho. Faz parte. Antes de começar a dieta, comes sempre um arroz de sarrabulho. É que sim. Há coisas que nós também temos que começar a competição. Por isso também temos que aproveitar um pouco antes de entrar no regime. E tu sabes fazer? Sabes fazer o próprio? Ah, pronto. Eu imagino, depois de grandes competições, encher o bandulho, não é? Vamos embora, é arroz de sarrabulho, é tudo o que é. É, faz parte. Nós agora temos uma surpresa para ti. Acho que não é muito difícil, mas não tenho o dom. Não tens o dom da cozinha. Tens outros, não é? Como sabemos. Mas trazemos aqui alguém que tem o dom da palavra, não é? É isso, uma surpresa para ti. É alguém que tu conheces bem e tem uma coisa para te dizer. Pimenta. Fernando Pimenta. Pimenta. Pimentão. Pimentucho. Eu nem acredito que estou a dizer isto em televisão, mas estou. Olha lá, conta lá às pessoas como é que nós nos conhecemos. Conta lá. E conta também como é que foi aquele nosso treino bidiário em Ponte Lima, que eu te dei uma grande coça. Lembras-te? Conta lá. Não digas nenhuma mentira. Conta a verdade. Eu estou surpreendido pela Belinha não ter feito o vídeo a correr. Grande Belinha. Sem dúvida. Olha, sem dúvida que a vida no desporto e da alta competição a mim tem-me dado não só resultados, mas também o prazer e a oportunidade de conhecer diferentes pessoas. E sem dúvida que a Belinha para mim foi uma das grandes surpresas quando a conheci. Foi através de falarmos, quando a gente estava a fazer uma rubrica com as várias modalidades, a falar com alguma referência, com algum número de vezes e pronto, e temos mantido assim um bom contacto. Temos, se calhar, trocado algumas experiências, expectativas. E sem dúvida que quando estamos a falar de uma pessoa super positiva e super enérgica como ela, sem dúvida que nos dá também esse nível de adrenalina e de pica também. Fernando, ainda te falta contar a história que a Belinha falava, em que vocês treinaram juntos, mas pelos vistos ela te deu uma abada. É brincadeira, é brincadeira. Não, é assim, ela pratica exercício físico, corre, treina, mas a canoagem é muito específica. E ela na altura, quando disse que vinha treinar comigo, para fazer essa super reportagem de um dia comigo, acompanhar o meu dia-a-dia de treino, e eu pensei assim, como é que ela vai conseguir aguentar se... E assim, eu achava impossível. E é impossível porque mesmo, por exemplo, as mulheres que praticam canoagem há anos, se o puseram a um ritmo, assim, mais ou menos intermédio, não me acompanham. É impossível. Agora, achei assim um bocado estranho, e ela depois acabou por perceber, porque ela também teve que ir num caiaque mais largo, para dar maior estabilidade, que é um barco também mais pesado, mais lento, e depois a própria técnica, a própria coordenação de movimentos que a canoagem também precisa, porque é preciso, como nós dizemos, ter tato, e ter a sensibilidade de saber fazer o trabalho com todas as alabancas do corpo, mas sem dúvida que ela se esforçou muito, foi giro, depois também quando ela experimentou o meu caiaque e sentiu a verdadeira dificuldade de se equilibrar num caiaque de competição, mas portou-se muito bem. Depois também no ginásio, tentou mudar a luta, mas claro, e como é óbvio, eu meto assim um bocadinho mais carga do que ela, mas foi fixe ela, ela senti, ela desafiada e a tentar fazer as coisas. E pelo que vimos ali nas fotografias, deve ser difícil da luta ao Fernando Pimenta no ginásio. Mas ela deve-se ter sentido bastante motivada, consigo imaginar, sim, sim. Fernando, não querendo estar aqui a generalizar desportos, eu acho que cada um é difícil à sua maneira, mas tu sentes que é necessário uma componente mental mais forte nos desportos individuais, porque tu dependes, acabas por depender, única e exclusivamente de ti, achas que é preciso aqui uma componente mental um bocadinho mais forte? Sim, é assim, tudo depende de nós e é por isso que eu gosto do K1, do Kayak de um Lugar, porque é onde eu me desafio, é onde eu me ponho à prova a mim próprio e é assim, se eu me esforcei durante a minha preparação, o resultado pode vir a ser bom ou não, também depende às vezes de outros pequenos fatores durante a competição. mas vai tudo depender sempre muito de nós, daquilo que nós sentimos, do nosso feeling, daquilo que nós queremos conquistar e sem dúvida que aí, quer haja dias bons e menos bons, os dias de muito frio, de chuva, de vento, no inverno, em que só apetece a estar à frente da lareira e temos que sair para treinar, sem dúvida que isso só faz com que nos torne mais fortes em termos físicos e psicológicos. Tu falaste aí do K2 e que preferes K1, falamos um bocadinho do Emanuel, o teu companheiro de K2, o Emanuel Silva, ele teve um problema de saúde, não pôde participar no europeu, tu já conseguiste falar com ele depois disso? É assim, ele depois acabou por viajar, felizmente acabou por viajar de volta connosco, são coisas que, pronto, infelizmente podem acontecer a qualquer um e o que é certo é que já está melhor, já está a treinar e eu acho que logo a seguir, na semana a seguir, começou logo a treinar, como o conheço, muito provavelmente com toda a vontade e com toda a garra de sempre, por isso, só espero que ele consiga atingir também a sua melhor forma e consiga atingir o seu objetivo nos Jogos Olímpicos. Mas tu não pensas voltar a competir em K2, é isso? Não, eu realmente o penso e até por acaso desafiei, desafiei a Federação a poder competir em K2 nos Jogos Olímpicos ou com o Emanuela, com o João Ribeiro, que é o outro colega também com quem já fiz K2 em termos internacionais, só que pronto, não houve essa possibilidade, essa abertura, porque também não competimos já há bastante tempo nessa embarcação e Portugal não tem tido grande relevo nessa embarcação nos últimos, neste último ciclo olímpico e pronto, é respeitar a decisão da Federação e continuar agora a minha preparação até Tóquio focada, o único esclarecimento no cabo de mil metros e depois de Tóquio, logo se vê. Se algum dia houver a possibilidade de mistos, leva a Belinha que é capaz de dar bom resultado, está bem? Ai, ela, com a energia que ela tem, estávamos bem tramados para conseguir acompanhar o ritmo. Nem que seja só para ir ali na frente do caiaque, não é? Sim, sim, sim. A motivar. Vai, pimenta! Vamos ver agora um post de Instagram, não sei se é possível, Marco, fizeste um post onde recriaste, fizeste uma adaptação da famosa capa do álbum Nevermind dos Nirvana, só que neste caso o EBE, cá está, o EBE está num mar cheio de plástico. Tu que andas sempre na água e há muitos anos, a presença de plásticos na água é visível, mesmo nos rios? Sim, de plásticos, sim. Muito. Bastante, dependendo também dos rios. Infelizmente, às vezes, o que me deixa ainda mais preocupado é quando vou a sítios ou treinarem em locais, digamos, mais remotos, mais, digamos, inacessíveis. E mesmo assim, quando chego lá, encontro sempre qualquer espécie de plástico. Isso, sem dúvida, que me deixa muito preocupado, porque é como hoje em dia o tema das máscaras. Eu a treinar aqui, no coração do Alentejo, correr na verma de uma estrada que passam pouquíssimos carros e ver no espaço de 2 ou 3 quilómetros, 5 ou 6 máscaras. A vontade, como é óbvio, é de pegar nelas e desde lá comigo. Claro. Mas também não é da minha parte higiênica poder pegar nelas sem nenhum tipo de... uma luva ou algo que me ajude. Alguma proteção. E pronto, mas sem dúvida que isso nos deixa muito preocupados para as futuras gerações, como está aqui ilustrado. E o que ainda, para mim, foi pai há pouco tempo, ainda me deixa mais preocupado com o futuro da minha filha, porque corremos o risco daqui a uns anos os nossos filhos não saberem o que é mergulhar sem ter que estarem-se a desviar de plásticos ou plásticos a baterem contra eles. E sem dúvida que é muito, muito, muito mal. Sim, e esse trabalho estavas aí a falar sobre apanhar as máscaras e os plásticos e tudo mais. Esse trabalho não tem que vir só de uma pessoa, não é? Tem que vir de todos nós. Portanto, toca lá fazer um bocadinho. Sim. Tem a ver é com a responsabilidade social nossa. Exato. Claro. É assim, eu tenho... eu normalmente quando saio de um hotel ou de casa como é óbvio levo uma máscara comigo para caso seja necessário alguma coisa eu colocar a máscara está sempre seguro. Mas também tenho a preocupação de colocar a máscara num bolso fechar o bolso e mesmo durante a corrida ou durante o treino e verificar se a máscara está lá ou não. Exato. Porque ela voa, não é? Eu tenho a certeza... Não, ela se... ela vai sempre num bolso fechado mas se aquilo por alguma razão às vezes me tiver esquecido de fechar o bolso ou ter colocado mal a máscara é assim e se eu ao meio do treino vi que não tenho a máscara vou voltar para trás para tentar localizar a minha máscara porque estamos a falar são resíduos que um dia destes vão entrar no nosso organismo de alguma forma através da alimentação que nós fazemos. Não, e acho que ele estava ali a dar o exemplo da casa acho que é um bom exemplo porque nós quando estamos em casa não é? Temos sítios próprios para pôr as coisas. Sim, a rua é a nossa casa o planeta é a nossa casa e parece que há pessoas que não têm essa consciência. É todos. Exatamente. Falaste, voltaste a falar da tua filha não é? Foste pai há pouco tempo tu és ou achas que vais ser aquele tipo de pai que vai querer que ela se enfie logo numa canoa vais querer que ela seja canoista vais incentivá-la para isso? Não, 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 não nem pensar até pelo contrário vais afastá-la acho que eu acho que provavelmente vai ser a última modalidade que ela vai experimentar Mas porquê? Porque é que não eu tenho a noção do desgaste que esta modalidade na alta competição provoca quer seja físico quer seja mental falta de apoios que ainda existe ou falta de se calhar também um pouco do reconhecimento e não quero que ela passe por isso porque sem dúvida que desde quando noto e na sinto assim uma tristeza quando vejo que apesar da canoagem já ter ganho estando para Portugal ainda colocarem a canoagem mais lá em cima encostada encostada escondida ou às vezes nem sequer colocada O que é que falta o que é que falta para que os portugueses tenham noção da importância ou para podermos dar mais relevância à canoagem em Portugal? Até porque nós temos mostrado somos bons há medalhas Sim, exato Eu vou ser o mais sincero Não é falta de bom trabalho Quando é que nós sentimos falta de alguma coisa? Quando não a temos? E provavelmente aquilo que está a fazer falta é de um momento para o outro deixarmos de ter bons atletas até se calhar não só na canoagem mas nas mais diversas modalidades porque aí vamos deixar de ler notícias sobre os nossos atletas sobre os feitos sobre as conquistas sobre a superação sobre sobre esse tudo esse tipo esse tipo de conquistas não é? Que motivam as pessoas mesmo que não pratiquem o desporto Quem é que não gosta de ler a notícia e ver a notícia de um atleta que conquistou uma medalha que superou uma doença e conseguiu conquistar um excelente resultado com a falta de apoios e de patrocínios conseguiu atingir os seus objetivos sem dúvida que isso para nós é motivador e provavelmente aquilo que nos falta é deixarmos de ter essas notícias deixar de se falar de Fernando Pimenta que conquistou medalhas porque um dia vou ter que deixar vou ter que deixar a alta competição isso é o mais certo porque a minha vida não vai ser toda a fazer canoagem ao mais alto nível porque o corpo também não vai permitir e muito provavelmente se calhar nessa fase em que eu abandono a modalidade aí se calhar vai haver pessoas que vão dizer assim realmente o rapaz não era assim tão mau ou se calhar quando a canoagem deixar de conquistar medalhas se calhar aquela modalidade até era porreirinha porque desde enquanto nos davam umas alegrias eu espero que isso nunca aconteça não é? mas normalmente é isso que nós quando nós damos valor é quando por exemplo perdemos uma pessoa da família aí é que nós damos o real valor a essa pessoa infelizmente e pronto e acho que neste caso um pouco também por parte da cultura desportiva por parte da comunicação social que não divulga se calhar da forma como devia as nossas modalidades por exemplo este título que foi o 13º título de campeão nacional que falámos há pouco acho que nem foi falado num jornal desportivo só por acaso passou num canal de televisão mas nada mais foi tipo 30 segundos só para dizer olha demos a notícia para nós foi fantástico com a modalidade ficamos acho que não só eu mas toda a modalidade ficou ficou contente pelo menos falou-se de canoagem durante 30 segundos na televisão mas os jornais desportivos nem real deram o campeonato nacional é um campeonato nacional não estamos a falar de um campeonato de solteiros contra casados que tem o seu devido valor mas estamos a falar de um local onde estão atletas que trabalham coisa com importância com alguns deles sim não estamos a falar também do 19º golo do Ronaldo que toda a gente falou não é? sim 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 e que é só mais um golo também se formos ver por esse ponto de vista e neste caso a relevância dada não é a mesma sim tínhamos aqui pano para mangas mas olha é por isso que estamos aqui também para dar o real valor à canoagem e ao Fernando Pimenta obrigada obrigada também este apelo malta apoiem mais a canoagem aliás vamos relembrar diz eu não digo só canoagem sim outros esforços não sendo só futebol as modalidades porque não é só como se viu agora na parte do Euro Portugal ganhou um jogo somos todos portugueses Portugal perdeu um jogo opa em que na minha opinião já não gostamos da seleção é pá os gaios não jogaram nada o selecionador é muito fraco ou sim ou sou pois não somos portugueses ou não somos sim sim mas neste caso é específico que não estávamos a falar de canoagem exatamente não podemos ser só portugueses às vezes não queremos ser portugueses também nas canoas claro que sim Fernando aliás vamos relembrar o passatempo era isso que eu ia dizer para ganhar não uma canoa ainda não estamos aí não é um aliás precisamos desta de perceber a distinção entre caiaque e canoa não? Já lá vamos no prolongamento já vai-se explicar mas neste caso não é nenhuma coisa na outra é mesmo uma camisola autografada pelo Fernando que podem ganhar basta deixar um comentário aqui neste vídeo comentário mais criativo mais original ganha então este prémio então o que é que nós temos para o prolongamento Fernando basicamente nós vamos fazer um tutorial de canoagem ok? quero que tu nos expliques aqui alguns termos mais técnicos por exemplo olha já este o primeiro que a Filipe estava a falar caiaque versus canoa a diferença entre um e outro o caiaque é aquilo que eu pratico se forem ao meu Instagram veem logo o que é que é o caiaque de um lugar a canoa é diferente nós no caiaque vamos na posição de sentados e remamos de ambos os lados na canoa o atleta vai vai apoiado com um dos joelhos na canoa no caiaque é diferente mesmo a própria forma do barco é diferente e rema de um dos lados ou de lado esquerdo ou de lado direito depois tem que tem uma técnica específica para manter a canoa em linha reta mas à partida uma pessoa que sabe andar de canoa sabe andar de caiaque certo? à partida sim a maioria dos atletas começa pelo caiaque e depois é que passa para a canoa então dirias que a canoa é mais difícil tecnicamente? sim é mais difícil é preciso ter um equilíbrio também um pouco mais aprimorado é preciso também conhecer a própria técnica da canoa porque senão vai andar às voltinhas como só rema de um lado vai andar sempre às voltinhas e no site o caiaque é uma espécie da bicicleta com rodinhas? é o início estou a brincar estou a brincar isso não é ofensivo estou a brincar estou a brincar contigo não estou a brincar contigo estou a brincar contigo não eu acho que sei lá basta me ver uma pessoa só no caiaque ou na canoa e já acho difícil porque para mim o que faz sentido é que sejam duas para aquilo que está desolibrado para mim K1 deve ser difícil mas pronto seguimos então neste tutorial de neste caso caiaquismo podemos dizer caiaquismo ou dizes canoagem também? canoagem canoagem muito bem como é que se escreve caiaque? é com dois capas ou com C de cão e um Q de quacuá? é sim depende um bocado mas supostamente em português é C de cão e Q de quacuá muito bem agora já sabemos então agora vamos falar o caiaque com capa é internacional ok então agora vamos para diferentes embarcações quando falamos de capa 1, capa 2 ou capa 4 nós estamos especificamente a falar sobre o que? o número de atletas que vão no caiaque se falarmos em C1 C2 e C4 é o número de atletas que vão na canoa são embarcações são embarcações por exemplo o caiaque de um lugar que é o capa 1 mede 5 metros e 20 e para a modalidade que eu pratico tem que pesar no mínimo 12 quilos o capa 2 que é o caiaque de dois lugares tem cerca de 7 metros e tem que pesar 18 quilos mínimo e o capa 4 tem 11 metros e tem que pesar 30 quilos depois na canoa as canoas são um pouco a canoa de dois lugares é igual ao caiaque de dois mas a canoa de quatro lugares é um bocadito mais pequeno e o caiaque quanto mais leve mais difícil ou ao contrário? Depende supostamente até quando for mais pesado melhor porque mais estabilidade vai dar mais vai estar dentro da água exatamente mas também acaba por ser mais fácil se for um caiaque leve até se estiver ondas laterais ou vento ou corrente é sempre mais difícil Os teus caiaques são feitos são feitos à medida ou seja são pensados para aquilo que são as tuas competências maiores? É sim os meus caiaques são standard felizmente eu não preciso de grandes adaptações no meu caiaque mas sim passando a publicidade acho que mostradora a Nelo caiaques que é portuguesa líder mundial que vai ter tipo 82 87% não tenho bem a certeza da cota nos Jogos Olímpicos boa sim o Nelo o Nelo é daqueles daqueles portugueses que vai sair dos Jogos Olímpicos de certeza com medalhas ah pois exato então quando quisermos um caiaque já sabemos a quem é que vamos pedir é o Nelo é verdade que ele depois também tem a parte imagina ele está a investir agora em outras milidades como o Ren o Remo o Stand Up Paddle e pronto está a diversificar e a Nelo tem caiaques para todo o tipo de pessoas desde quem não sabe e nunca entrou num caiaque poder desfrutar de um caiaque e ir aprendendo até de nós profissionais e sem dúvida que para nós nos enche de muito orgulho e o Stand Up Paddle também já tem competição? o Stand Up Paddle já tem competição vai ser este ano se não estou enganado o Campeonato do Mundo vai ser organizado pela nossa Federação Internacional na Hungria já fizeste eu já e gostei bastante e também me cansa também me cansa cansa uma borda de pernas é verdade aí é mais as pernas já não é aqui a articulação do ombro tu fazes aquilo que se chama canoagem de velocidade certo? exato se compararmos as tuas provas com atletismo és como se fosses um velocista mas não não exatamente 100 metros se era pouco fundista fundista mais fundista ok sim porque são 3 minutos e 30 de prova já não é a nossa modalidade a nossa distância mais curta é os 200 metros e já não é velocidade pura já são 34 35 segundos já não é velocidade pura não é como a Volt que não precisa respirar para fazer a prova 7 segundos nós precisávamos respirar algumas vezes até chegar até chegar à meta mas seria digamos se calhar os 3 mil metros para os 1500 mais ou menos muito bem Fernando obrigado deixa-me só dizer isto se há mais alguma coisa que queiras acrescentar a este tutorial de canoagem que nós não nos tenhamos lembrado claro que há muita acho que falamos falámos um bocadinho de tudo deu para introduzir um bocadinho sobre a canoagem se calhar para deixar um bocadinho o bichinho a todos os telespectadores e que estejam atentos a toda a comitiva portuguesa no decorrer dos Jogos Olímpicos certeza que todos vamos dar o nosso melhor para honrar e representar Portugal e pronto que não se lembrem só de nós quando estamos em grandes competições internacionais porque acho que todos os atletas merecem ter um verdadeiro apoio de um português quer nos bons quer nos menos bons momentos e há atletas que às vezes não conseguem atingir os seus resultados mas trabalharam imensamente para conseguir e é bom nós nesse momento dizermos estou presente força continua nós acreditamos em ti acho que isso é uma mensagem muito importante que nós podemos deixar a todos apoiar-nos uns aos outros e ser digamos nacionalistas patriotas e apoiar-nos basicamente todos os uns nos outros e acreditar-nos muito que vamos conseguir vencer e somos todos Fernando Pimenta é isso mesmo muito obrigado boa sorte para os jogos obrigada beijinhos tchau tchau um abraço boa sorte e foi mais uma conversa desta vez com o grande canoista Fernando Pimenta não se esqueçam de participar no passatempo o comentário tem que ser feito aqui ok malta não é no live chat e podem ganhar então uma camisola autografada pelo Fernando Pimenta e se precisarem de um caiaque já sabem é ligar para o Nel e não se esqueçam de apoiar todos os atletas nos Jogos Olímpicos de Tóquio quanto a nós todos os episódios deste Sport Beleza disponíveis no canal do Youtube do Maluco Beleza ou na app da Sport TV beijinhos portanto beijinho abraço até a próxima do Maluco Beleza 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 do Maluco Beleza